Então, falei galera, vocês estão bons meus filhos? Então, hoje o vídeo é o seguinte, eu vou estar ensinando aqui vocês como dá pra vocês estarem deixando qualquer jogo em outro HD, sem lag e tal, ok? Vocês estão me ouvindo direitos, sem lag. Então, isso aqui vai servir para as suas celulares que tem, que é da marca Samsung, Samsung né, como eu posso dizer. Então, infelizmente, para aqueles que não tem, eu vou estar fazendo aqui um vídeo pra vocês, como dá pra vocês estarem fazendo aí para os celulares que não são da Samsung e tal, ok? Então, pra isso, vocês vão ter que estar baixando aí, tirar todo o link aí da descrição, porque não tem na Google Play, que é o Game Thunder 6. Vocês baixem ele, né? Eu vou estar recomendando os aplicativos que dá pra vocês estarem instalando ele, depois vocês terem baixado, que é o S-File Explorer. Aí, depois tá, ali vai ter o armazenamento, vocês estão vendo isso daqui, né? Aí vocês cliquem. Aí, ali vai ter a pasta de download, ou a pasta de onde você baixou o seu Game Thunder, tá ok? Eu baixei na pasta de download, então vai ter aqui Game Thunder. E aqui vai estar, vocês cliquem aqui em instalar, aí depois vocês cliquem em instalar de novo, só que como eu já tenho instalado. Então, não precisa, tá ok? Aí, depois disso, vocês entram no Game Thunder. Aí tá, vai abrir um negócio lá. Se o celular não der, gente, não fiquem, não fiquem tristes, porque eu vou, eu vou... Ou eu não, a Samsung vai, diz que vai estar liberando novas versões para aqueles celulares da Samsung que não pegam. Então, vocês podem ficar de boa. O meu, pelo menos, pega que é um J2 Prime, então, pra todos os celulares que pegam que é um J2 Prime, porque até onde eu sei, os J2 Primes prestam. E é só isso que eu tenho pra falar. Aí, depois aqui, tem como vocês estarem deixando o Free Fire, tem como vocês estarem deixando o Brawl Stars. Hoje eu vou estar dando um exemplo aqui com vocês de Brawl Stars. Por que Brawl Stars? Porque Brawl Stars é uma partidinha, dois minutos, um minuto. Free Fire já é uns dez, tá ligado? Então, não tem como, vou fazer dez mais dezoito, mais não sei o que lá. Então, eu vou estar fazendo aqui só do Brawl Stars mesmo. Então, tá, vocês entram, vocês vão estar aqui, né, vocês vão entrar aqui, vai estar aparecendo todos os seus jogos que estão instalados. E vocês vão no jogo onde você instalou, e ali vai ter o playzinho, e do lado vai ter uma engrenagenzinha do jogo. Aí, depois vocês cliquem naquela engrenagem, aí vai aparecer essa tela aqui, tá ok? Aí, essa proporção de resolução aqui, gente, como vocês podem ver, vai estar aqui em 75. Sabe o que vocês fazem? Eu acho que aqui também vai estar em 30, não me lembro. Ah, não, vai estar em 60 FPS mesmo. Então, pode ficar de boa. Só essa proporção de resolução que vocês aumentam tudo, aí depois vocês cliquem aqui em salvar. Esse desempenho de HW que fala, isso define o limite de desempenho do sistema e também influencia o aquecimento global. Não, brincadeira. Influência o aquecimento e o consumo de bateria. Esse controlador do jogo vai ir por vocês, eu deixo ativado, porque às vezes é sempre bom. Vocês cliquem aqui em salvar, aplicar. Vocês podem estar vendo que fazendo daí com qualquer aplicativo, qualquer jogo. Então, isso daqui, daqui, não sei o que é. Então, depois vocês cliquem aqui nesse playzinho, vocês vão estar abrindo o seu jogo, o seu game. Então tá, gente, depois que vocês terem baixado, ou depois, é, depois que vocês terem entrado nele, vocês vão abrir aqui na tela, vocês vão ver que a qualidade melhorou muito mais. Até porque eu adorei isso. Então, então tá, né, gente. Eu adorei isso, vocês podem estar fazendo uma comparação, vocês tiram o print antes de vocês estarem fazendo isso. E depois que vocês terem fazendo isso, vocês tiram o print, que vocês vão ver que mudou muito. Até agora não tem. É, tipo assim, eu sei que mudou, porque eu tirei o print, só que acabou que eu perdi o print. Que pena. Aí não vai ter como mostrar pra vocês. Mas antes de vocês estarem fazendo, é só vocês tiraram o print, vocês vão estar vendo. Eu vou estar jogando aqui o modo combate, o Brawl, do Brawl. Aí depois vocês vão estar entrando nele, tá certo? Aí vocês entram aqui de boa, vocês vem aqui, joga aqui, vocês vão ver que o jogo não vai estar mais travando. Então, vocês podem jogar o jogo easy. Ninguém deixou essa coisa aqui mostrando. Ó, aquele ali, aquele ali vai querer vir pra cima, hein? Eu conheço esse é o Prima. Ele não veio, tá de boa, então. Eita, 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 achei que ele apareceu aqui do nada, mas tá de boa que eu tava focado naquele é o Prima e acabou que eu não foquei no resto. Então tá, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo assim, se vocês não gostaram, deixa o seu like. O vídeo, ele foi bem curtinho até. Só que, e daqui a dia é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, então eu já vou estar acostumada. É por isso que o vídeo tá assim, pequeno, tá? Metade de 10 minutos. Vou estar jogando aqui com mais um aqui com vocês, tá ok? Pra não ficar assim tão curto. E vou estar mostrando pra vocês que realmente não laga. Vocês viram que pra mim não lagou, pelo menos pra mim não, né? É que é o meu celular assim mesmo, que ele fica mexendo sozinho porque o meu dedo tá suado. Vou estar esperando pra ver se é quem vem aqui que eu dou no bote. Ele é meio playzinha junto aqui com vocês. Então, se vocês quiserem que eu faça daqui pra celular, os que não estão disponível, eu faço tá ok, então... É nóis. Se vocês terem deixando like aí, 10 likes, uma metinha só de 10 likes mesmo, é bem pouco. Eu sei que vocês conseguem, então se vocês terem ainda aqui fazendo isso. O lugar já tá chegando, vou ver se tem gente aqui. Eita, tem gente, tem gente, tem gente. Olha só que merda, cara. Eu vou ficar aqui parado, tá vendo até onde ele vai. O cara tá achando que eu tô brincando de pegar. Ele vai avançar pra mim. Ele tá esperando carregar o auxílio dele. Ah, mas é meu ovo que eu vou deixar. Eita, ele conseguiu sair. Eu nem vi. Isso aí, boa. Eita, já tá ligado aqui pra mim. E eu também já tô ligado aqui. E eu sabia que ele tava aqui. Cara, por que que eu vou chegar assim tão perto? Porque ele é um tanque. Mas então, tá gente. Eu vou ficando aqui com vocês, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E mesmo assim, se não gostaram, deixe seu like. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Que eu tô a meta esse ano. Eu quero chegar a mil inscritos. Então, se vocês quiserem me ajudar, por favor. Me ajudem. Porque a minha meta é chegar a mil inscritos esse ano. Mano, eu vou ficar muito feliz de chegar a mil inscritos. Então, espero que vocês tenham gostado. Mesmo assim, se não gostaram. Por favor, deixe seu like. Me ajuda muito. E eu vou ficar nos comentários aqui. E eu vou ficar nos comentários aqui. E eu vou ficar nos comentários aqui. Lo!